Estamos na videoaula 504, bloco com o bilongo, Fusion 360. Aqui está o nosso bloco com o bilongo e mais operações e suas medidas em 2D. Esta videoaula foi sugestão de um aluno. Ele enviou um desenho parecido. Estamos aqui na tela do Fusion 360, na aba Sólido, Ambiente Sólido. Ativar a origem, expandir a árvore, criar esboço ou criar disquete. Plano XZ. Selecione retângulo por um ponto central. Selecione este ponto. Eu vou girar aqui no Home, ou Início, Dimension, ou Cotas, ou Dimensões. Esta medida é 50 de largura, esta medida de 70. Concluir esboço, extrusão. Já está para cima a setinha, só digite 15. Enter ou OK. Vamos girar aqui no vértice. Nesta face, botão direito, Criar Esboço, ou Create Sketch. Em Criar, Projetar, ou digite a letra P. Selecione aqui, OK. Projetamos estas linhas. Vamos fazer dois círculos. Um círculo aqui, no mesmo centro, outro. Cota, ou Dimension. Este diâmetro é 30. Este diâmetro, 15. Alinhamento vertical horizontal deste ponto com este. Ficou alinhado. Vamos fazer uma linha. E vamos tangenciar aqui. Apareceu o sinal de tangente, selecione. Novamente. Vamos dar esta medida. De 5. E também esta medida de altura. 50. Novamente. Vamos aqui. 5. Apareceu a tangente, selecione. Alinhamento vertical horizontal deste ponto com este. Aqui está o nosso segundo esboço. Podemos recortar. Concluir esboço. Vamos girar. Extrusão. Selecione este perfil. Menos 15. Vamos dar ok. Vamos selecionar este plano. YZ. Botão direito. Criar esboço. Projetar. Vou projetar esta linha de referência. Um retângulo. Desculpe. Retângulo não. Vamos fazer linhas. Vamos fazer uma linha assim. Vamos fazer este perfil. Está aqui. Aqui. Esta medida. É 10. Também 10. Esta altura é 50. Este comprimento. 40. Concluir esboço. Extrusão. Selecione o perfil. Lado simétrico. É só puxar. Distância total. Vamos colocar 50. Unir. E vamos dar ok. Arredondamento. Selecione esta aresta. E esta. Digite 15. 15 milímetros. Ok. Selecione esta face. Botão direito. Criar esboço. Vamos aqui em criar. Em ranhura. Ou obilon. Centro a centro. É só encostar aqui. Vamos fazer o seguinte. Em criar. Projetar. Vou projetar. Este círculo. Novamente. Vamos projetar. O raio. Ok. Projetamos. Aparece os pontos centrais. Aqui do raio. Vamos novamente. Agora em ranhura. Ou obilon. Centro a centro. Eu pego este ponto. E este ponto. Colocar um jump de 15. E dou enter. Concluir esboço. Vamos girar. Extrusão. Selecione aqui. E vamos puxar. Até cortar. Ficar passante. Cortar. Nesta face. Botão direito. Criar esboço. Vamos fazer um retângulo. Por dois pontos. Eu vou dar medidas aqui. Vou centralizar com medidas. Daqui aqui é 10. 30. Esta altura é 15. Vamos aqui em colinear. Esta linha com esta. Encerrar. Extrusão. Selecione este perfil. Distância. Até o objeto. Selecione aqui. E vem. No sentido ao contrário. Eu vou repetir. Vamos selecionar este perfil. Eu vou puxar para cá. Ou digite esta medida. Até chegar aqui. Que é 65. Extrusão. Selecione aqui. Distância. Para o objeto. Selecione até esta face. Agora sim. Ele cortou até aqui. Arredondamento. Selecione estas arestas. Digite 5 milímetros. E dê ok. Vamos reforçar aqui também. Selecione aqui e aqui. 5. E dê ok. Novamente arredondamento. Aqui temos que dar um raio menor. Vamos colocar 2. Que aqui ele invadiu né. Vamos tirar estes 2 meninos. Vamos deixar assim mesmo. Vamos agora em chanfro. Vamos só quebrar este canto. Vamos colocar 2 milímetros. A primeira opção. Dois lados iguais. Ok. Aí faltou um arredondamento aqui ainda. Selecione aqui. Vamos colocar 5. E se quiser. Pode arredondar aqui. Ou quebrar o canto. Só para treinar mais operações. Colocar 2. Selecione aqui com o botão direito. Ou coloquem. Material físico. Ou aparência. Vou selecionar aparência. Other. Tinta. Tinta metálica. Colocar este azul. Eu vou editar. Vamos clarear um pouco. Concluído. Fechar. E assim finalizamos mais um modelo. Aqui no Fusion 360. Eu queria agradecer ao aluno pela sugestão. Agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas. Enviando mensagens, sugestões. Se inscrevendo no canal. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like para me ajudar mais ainda. E também fazer esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos novamente. E até a nossa próxima videoaula. E aí E aí E aí Obrigado.